Olá turminha, bom dia! Nossa aula de hoje é sobre números ordinais. E números ordinais fazem parte dos números naturais. Você já estudou os números naturais comigo, certo? Estudamos números naturais, comparação de números, números antecessores e sucessores. E agora vamos estudar a ordem dos números, ou seja, números ordinais. Vocês vão assistir a um vídeo, tá? E depois daremos continuidade com nossas atividades, tá bom? Olá, tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações. Indicar o primeiro dia de cada mês. Ah, lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila... Opa! Furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida, das casas em uma rua, dos andares de um prédio e outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número dez na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o décimo primeiro e por aí vai. A partir do número vinte, ou melhor, do vigésimo, seguimos o mesmo padrão. Vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo terceiro e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do trigésimo, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo e centésimo. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o senhor lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos então que são oito posições, ou seja, o senhor lobão é o oitavo. Não desista, lobão! No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são vinte e três andares. Ele está então no vigésimo terceiro andar. Viram só? É muito simples! E aí vocês estão vendo um prédio, tá? O prédio é de sete andares, tá? Vai do primeiro até o sete. E vocês também estão vendo um menino bisbilhotando, um menino curioso, né? Bisbilhotando não está certo, né? Está bisbilhotando as casas alheias, né? Então vocês vão observar os desenhos que ele bisbilhotou. Aí vocês vão descobrir em que andar ele viu cada uma dessas cenas aí. A cena A, a cena B, C, D, E, F e G. Aí vocês vão copiar no caderninho, tá? A letra A está em que andar? A letra B, em que andar? A C, em que andar? Aí vocês vão colocar e vão colocar em que andar está cada uma dessas cenas aí, tá bom? E essa tabela vocês vão observar lá direitinho. Vocês têm aí os números ordinais. Temos o numeral abreviado, que é o número com o símbolozinho. E nós temos o nome dele, o nome dessa ordem, tá? Que é o número por extenso. Nós temos primeiro, primeiro, segundo, segundo. E vamos assim até o nono. Depois o décimo, décimo primeiro, décimo segundo, vamos até o décimo nono. Depois o vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo terceiro, vamos até o vigésimo nono. E depois o trigésimo. Então vocês observem, relembrem, meus amores, que vocês já utilizam esses números ordinais no dia a dia de vocês, quando vocês estão em uma fila do lanche, quando vocês estão na fila para entrar na escola, porque vocês querem ocupar uma posição, vocês querem ocupar ali uma ordem, tá? Todos sempre querem ser o primeiro, né? Todos querem ser o primeiro da fila do lanche, mas cada um ocupa uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então vocês já utilizam esse número. Quando vocês estão em uma quadra de futebol, tá? Que vocês querem ser o primeiro, querem ser o campeão, vocês querem fazer o primeiro gol, então vocês só vão relembrar que vocês já utilizam esses números ordinais no dia a dia de vocês, tá? Agora é só vocês copiarem no caderninho, não precisa desenhar a tabela se não quiserem, tá? Porque vocês vão utilizar a linha do caderninho de vocês. Vão fazer o numeral abreviado e o numeral postenso. E essa tabela, daremos continuidade à ordem dos números, né? Assim como vocês, nos números naturais, vocês viram os números até mil, então aqui também, nos números ordinais, vocês vão ver a escrita dele também, até mil, certo? Então nós temos aí, nós ficamos na outra tabela até o trigésimo, aí vocês sabem que depois só é usar a unidade, trigésimo primeiro, trigésimo segundo e chegando no trigésimo nono, nós vamos para o quadragésimo e segue a mesma ordem até o quadragésimo nono, depois o quinquagésimo, depois sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo, centésimo, ducentésimo, trecentésimo, quadrigentésimo, quinquagésimo, sextuagésimo, septuagésimo, octuagésimo, nonigentésimo, milésimo. Então, só para vocês saberem como fala, né? Essa, essa, essa ordem, esses números ordinais. Mas claro que sim, vocês vão copiar também no caderninho de vocês, né? Esses números ordinais para vocês também saber como se escreve, como é a escrita desses números e é escrevendo que vocês memorizam também, tá? Vocês vão escrevendo e também falando como a professora falou, tá certo? Vamos ler com a professora. Agora vocês vão consultar o texto e vão preencher esses quadrinhos abaixo, tá? Com o nome dos animais. cada um ocupando a sua ordem. Quem é o primeiro animal? Quem é o quarto animal? O décimo primeiro animal? O décimo segundo animal? O sexto animal? O oitavo animal? O décimo animal? Então, vocês podem copiar no caderninho de vocês, tanto o textozinho, né? A leitura, como a questão. Vocês copiam e respondem, tá bom? Aí nós temos a posição dos seis primeiros corredores de uma maratona. Maratona é uma corrida a pé de longo percurso. Então, vamos ver as questões. Quem está em primeiro lugar? Em que lugar está Marcos? Qual corredor está entre o segundo e o quarto lugares? Na cena, nove pessoas aguardam na fila para comprar ingresso para o cinema. Então, veja essa fila aí. Vocês têm aí nove pessoas, certo? Veja o que aconteceu. Uma pessoa furou a fila. Então, na outra fila abaixo, vocês vão contar uma pessoa a mais, porque alguém furou a fila. Quem foi que furou a fila aí? Né? Que lugar passou a ocupar a pessoa que furou a fila? Que lugar ela deveria ocupar, se chegou depois? Então, vocês vão observar aí quem furou a fila, certo? E vão dizer qual lugar ela está ocupando, já que ela furou a fila, que não tá certo, né? Furar a fila, tá bom? E qual lugar ela deveria ocupar, certo? Como eu já falei pra vocês, uma fila, cada um ocupa uma ordem. E se eu estou na minha posição, ninguém pode passar na minha frente, tá? Então, cada um vai ocupando a sua posição, a sua ordem, tá? Aqui vocês estão vendo uma maratona, tá? Maratona é uma corrida a pé de longo percurso. E nós temos aí seis campeões aí, tá? Seis pessoas aí, seis corredores estão ocupando, né? Essas posições aí. Cada um ocupando uma posição, uma ordem, tá? E quem está em primeiro lugar? Agora, em que lugar está Marcos? Qual corredor está entre o segundo e o quarto lugares? E na cena? É, abaixo, né? Vocês estão vendo aí uma fila. Eles estão aguardando para comprar ingresso para o cinema. Veja, nós temos aí nove pessoas na fila. Mas, se vocês contarem a fila de baixo, nós temos dez. Por quê? Porque alguém furou a fila. Está certo, meus amores, furar a fila? Não, não está certo. Temos que respeitar essa ordem. Cada um na sua ordem, na sua posição. Não podemos passar na frente do outro. Quem chega por último, fica por último, tá? Fica sendo o último, tá? Então, que lugar passou a ocupar a pessoa que furou a fila? Que lugar ela deveria ocupar, se chegou depois? Aqui nós temos uma maratona, tá? Maratona é uma corrida a pé de longo percurso. E temos, então, a posição dos seis primeiros corredores de uma maratona. É, nessas posições aí, quem está em primeiro lugar? Em que lugar está Marcos? Qual corredor está entre o segundo e o quarto lugares? E na cena abaixo, temos aí nove pessoas que aguardam na fila para comprar ingresso para o cinema. Vejam, a fila de baixo, nós temos dez pessoas. Vocês vão comparar a fila de cima com a de baixo? Por quê? Porque alguém furou a fila. Quem foi que furou a fila, né? Quem furou a fila, tá? Que lugar passou a ocupar a pessoa que furou a fila? Que lugar ela deveria ocupar, se chegou depois? Por quê, gente? Não está certo o furar a fila, está? Não, não está certo. Devemos respeitar a posição de cada um, a ordem de cada um, tá? Não está certo. Respeito, é, é, respeitar aquele que chegou primeiro. Aquela ordem, quem chegou para o último, fica sendo o último, não é isso? Então, e quem foi mesmo? Quem foi mesmo que furou a fila? Vocês vão responder, então, essa atividadezinha, tá? No caderninho de vocês, ok? Essa questão, vocês vão escrever os numerais ordinais correspondentes. Nós temos aí os numerais ordinais por extenso, você vai escrever o numeral, vai escrever o número. Segundo, vocês vão colocar o quê? Dois, né? E o símbolo. Quarto, quatro e o símbolo, que é aquela bolinha. Vocês podem consultar lá a tabela, certo? Para que vocês saibam como escrever cada numeral correspondente. Se você colocar apenas o número dois e não colocar o símbolo, que é aquela bolinha, né? A resposta está errada. Então, todo o número ordinal, é, vem acompanhado com o símbolo, tá bom? E essa última atividade fica, é, como um desafio, tá? Para vocês. É, vocês vão escrever, tá? E vai pedir para a mamãe tirar foto e mandar lá no grupo, tá certo? Qual é a décima oitava letra do nosso alfabeto? Qual é o quinto mês do ano? Qual é o segundo dia da semana? Qual a terceira letra do seu nome? Então, vocês escrevem lá, né, esse desafio, certo? Espero que vocês consigam, né, direitinho. E manda lá no grupo. E nossa aula termina aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam as atividades direitinho. Façam atividades no caderno. Vocês também irão receber, certo? Essas atividades, tá? E continue com esse isolamento social para o bem de todos nós, tá? Se protejam direitinho. Cuidem da saúde de vocês. E uma boa semana para todos, tá bom? E uma boa semana para todos, tá? Tchau! 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 E aí